Uma graduação para vocês terem conhecimento e entrarem em um mercado cada vez mais competitivo e que exige muito de cada um de nós. E vocês não, de cada um de nós. Porque eu mesma não sei muitas coisas para a igreja, eu também não sei. Aprender. É, mas eu vou aprender. Mas nós temos que nos preparar. E aqui em Águas Velas existe uma barreira, porque é assim. Santo de casa não outro me vale. Então, é de Águas Velas, eu não acredito. Seja você professor, seja você advogado, seja você juiz, seja você produtor, é de Águas Velas. Eu fico admirada, porque eu vou fazer a inscrição de pessoas com a mente aberta e o pessoal do Brasil. E quem é o professor? É daqui. E quando você se informar, você também não quer ser daqui? Você não quer contribuir para a sua sociedade, para a sua cidade? E para isso, não é para isso que existe a graduação, não é para nos preparar? Então, se estamos preparados, se temos um diploma, se temos uma carteirinha da UAB, como é, né? Se temos, fomos preparados para isso. Então, não precisa sair daqui, para ir para outra cidade. Se temos aqui, gente precisando. Quem precisa? Porque aqui precisa muito. O índice de água, elas, precisa muito de gente estar aqui investindo. Porque nós temos opções anais, nós só queremos, naquela ilusão, nos busca os de fora. Os de fora. E as vezes os de fora só vêm pra cá e morar. Eu tive com uma pessoa lá no povo e eu tive que tirar ela, porque ela vinha e fazia uma festa. Vinha e fazia festa. E a aula nada. Porque ela vinha de longe e queria fazer uma festa aqui. E tem os profissionais daqui de Aguas Velas que vem e dá um show. Minha professora é fantástica, viu? Minha professora, poxa, parabéns. É, aí eu queria dar pra viver hoje, falar com vocês, sobre a faculdade, tirar algumas dúvidas de vocês. Nós temos mais de 60 cursos. Nem todos eles nós podemos abrir aqui, porque a engenharia precisa de um laboratório. Aguas Velas ainda não tem a quantidade de alunos. O suporte da vontade da aula, a nutrição. Nós não podemos abrir aqui porque foi o mesmo problema. Então, temos o quanto está tempo de alunos. E mais fisioterapia nós vamos abrir aqui. Por conta que fisioterapia, dependendo do quanto está tempo de aluno, dá pra se investir em uma sala específica para as aulas práticas. Vou deixar com vocês os conflitos. Temos em inglês também, graduação, licenciatura, pra vocês da aula em inglês. É, se vocês quiserem, porque tem uma bolsa. Até sexta-feira, quem fizer esse vestibular, estará concorrendo a uma bolsa de 100%. Durante todo o curso, o vestibular será só uma redação. É uma redação com o tema proposto. Pra quem estuda, é fácil. Porque se o tema vem proposto, quem sabe fazer uma redação. Existe uma redação que você estuda até pelo Youtube. É fácil. Aí, eu vou deixar com vocês os conflitos. Eu espero que alguns de vocês que se interessem entrem em contato. Se quiserem, podem falar com o Adalto. Se não quiserem, podem pegar meu número no Adalto e falar comigo pra ter a dor. Então, eu estou indo a fazer com vocês. E uma coisa, eu digo a vocês, acreditem nos conteúdos de vocês. Porque, culturalmente, vocês estão sendo preparados para atuarem aonde vocês estiverem. Não só na cidade de vocês, mas onde vocês estiverem que estão se preparando. Então, não desacreditem de uma escola, de um hospital, de um médico, de nada. Foi formado, teve uma formação. É do nosso ambiente de vida. É do nosso ambiente aqui. É da nossa terra. Vamos acreditar, vamos investir. Porque não somos desprezados. O profissional que ele se preparou tanto para ter a capacitação. E quando chegar a oportunidade dele de exercer a função dele, o pessoal dizia, é de onde? É daqui. Porque eu fui pra Itaí nessa semana e eu fiquei admirada lá. Eu saí com cinquenta e duas vezes pessoas. Eles não tinham momento algum. Eles me perguntaram de onde eram os profissionais. Eles somente fizeram assim, eu vou fazer a função porque eu preciso. São alvos semiferenciais. Encontros uma vez por semana, lá no colo, durante a noite. Os cursos muito bons. Os diplomas excelentes. Estamos entre as quatro melhores universidades do Brasil. E eu me acessar onde está. Então, eles não me perguntaram. E aqui, minha profeira, infelizmente, tem esse problema. E os professores são daqui. E os professores são daqui. E aí, eu vou deixar com vocês aí. Vocês, caso vocês queiram se interessar por algum curso desse. Porque é pra o futuro de vocês. Quando meu menino, minha menina, eles terminaram de estudar, entraram diretamente na faculdade. Porque eles têm que ter... Eu não tenho pouco ou de dinheiro pra deixar pra eles quando eu falo assim. Então, eles vão ter que preparar o curso pra o mundo. Pra eles conseguir o espaço deles. Não é? Aí, então, eu vou deixar os cursos com vocês. Algumas fichas de inscrição. É grátis a inscrição. É grátis. O vestibular. E a Amadrigua só paga 30% do valor do curso. Mas, é como eu disse. Se quiserem fazer a inscrição até sexta-feira ou vestibular, concorrem à busca. E, se não passarem no vestibular, podem fazer 30. Passear sem vestibular até fevereiro. Porque é grátis também. Deixa eu passar aqui. Enquanto ela passa aí, eu já estou aí com alguns de vocês. Eu já estou aqui.